Música Muito bem, estamos de volta aqui pela TV8 Para trazer aí a continuidade da partida semifinal, a primeira do torneio ATP Challenger de Guadalajara Confronto entre dois norte-americanos, Kevin Keen e Rajavi Han Primeiro set vencido por Han, 6-4 E vamos aos números do primeiro set Kevin Keen, nenhum ace, nenhuma dupla falta 75% de primeiro serviço, 68% de pontos ganhos com o primeiro saque 71% com o segundo Nenhuma quebra em duas oportunidades, 27 pontos O Rajavi Han com um ace, nenhuma dupla falta 51% de primeiro serviço 80% de pontos ganhos com o primeiro saque 71% com o segundo Uma quebra em três oportunidades e 31 pontos de ganhos O primeiro set durou 39 minutos Com a vitória do Rajavi Han Pelo placar de 6 jogos a 4 Vamos agora trazer em compacto Momentos do segundo set Começa servindo o Kevin Keen Sobe a rede Keen Tentou fechar a rede no vôlei de backhand, mas não deu para ele Bom ataque de Han Provocando o erro de Keen Ainda bem que os nomes são bem curtos 015, primeiro game, segundo set O Rajavi Han, que é de descendência indiana Rajavi Han Mas nascido nos Estados Unidos Ele nasceu em Denver, Colorado E reside atualmente em Carmel Eu não notei aqui o nome do estado Mas creio eu que Carmel fique na Califórnia É a cidade inclusive onde foi muito tempo o prefeito O Clint Eastwood O ator de Hollywood Clint Eastwood Partiu para o ataque no golpe de forehand O Han jogou na rede, cometeu o erro não forçado 15 iguais Após esta partida Veremos a segunda semifinal Envolvendo mais dois jogadores dos Estados Unidos Jason Jung Enfrentando Connor Smith Bom saque Subiu a rede Kim, mas tomou um lobby maravilhoso do Han Aí partiu para a Grand Willi Tentou a passada Kim para fora Mas que ponto espetacular, hein? Apesar da bola ter saído Melhor ponto da partida até o presente momento Com toda a plástica Com tudo que aconteceu Reveja Lobby maravilhoso do Rajavi Han Partiu para a Grand Willi O Kevin Kim se manteve no ponto Tentou a passada de backhand Que pena que ele errou Bola fora 15-30 Mas está aqui no buraco O Kevin Kim logo na abertura do segundo set Segundo cerveço Comete o erro não forçado No golpe de forehand Kevin Kim jogou na rede 15-40 Duplo breakpoint Para Rajavi Han Uma quebra em 3 oportunidades para Han Nenhuma quebra em 2 chances para Kim Números do primeiro set Primeiro breakpoint do segundo Começa mal aí O Kevin Kim Vamos ver como vai ser o seu procedimento Com o primeiro serviço Especialmente Bom saque Na tentativa de subir da rede Fez o approach Mal realizado Deixou na rede A game Para Rajavi Han Que quebra o saque De Kevin Kim Inclusive já é a segunda Quebra de serviço Seguida Que o Kim sofre Já que no oitavo game Aliás no nono game Perdão Do primeiro set O Kim foi quebrado Na sequência Rajavi Han Confirmou o serviço Para fechar o primeiro set Agora mais uma quebra Seguida 1 a 0 Para Rajavi Han Segundo set Muito bem Estamos de volta Com imagens de Guadalajara Nova contagem para você 4 a 2 Para Rajavi Han Primeiro set Ele que venceu O primeiro 6 a 4 O Hank quebrou o serviço Do Kevin Kim Logo no primeiro game Do segundo set Somando duas quebras De serviço No total Segundo serviço Para Kevin Kim Hum Dupla falta Dupla falta Cometida por Cometida pelo Kevin Kim 0 a 15 Sétimo game Segundo set Que devolução Do Rajavi Han Impressionante Bola próxima Linha No serviço Do Kim Na volta Rajavi Han Partiu para o disparo Bola na linha Lá no fundo Impressionante 0 a 30 Cratera lunar Saturniana Aí para o Kevin Kim Que precisa ajustar O seu serviço Caso queira ainda Se manter no jogo Ele que já tem um set Contra Precisa virar o jogo Para pensar em chegar A final Segundo serviço Sobe a rede Kim Tentou passar da Han Mas angulou um pouco demais A bola saiu 15 a 30 Logo após a segunda Semifinal Teremos Final de duplas Com Presença brasileira De Marcelo De Moliner Com o parceiro mexicano Miguel Angel Reyes Varela Na partida contra Austin Krychek E Ele Rajavi Han Ambos dos Estados Unidos Bolaça do Han Bola bem profunda Na linha Parte para o ataque Kim tentou o lobby Defensivo Mas a bola acabou saindo 15 a 40 Duplo breakpoint Para Rajavi Han Duas quebras em 4 oportunidades Para Han Nenhuma quebra em 2 chances Para Kim Neste segundo set Uma quebra em 1 oportunidade Para Han Nenhuma chance de quebra Para Kim Duplo breakpoint Tentou a passada Mas não deu A bola foi alta E o Kevin King Fez um voleio alto Indefensável Bola ainda dentro Da quadra Para não dar Nenhuma chance Para Rajavi Han Vocês viram aí No replay O ponto conquistado Na boa subida A rede de Kevin King 30 a 40 Breakpoint número 2 Outra excelente subida A rede Mais um ponto maravilhoso Saque na linha De Kevin King Fez uma boa devolução A Rajavi Han Buscando não dar Muito ângulo Para o King Mas não deu não Bola bem angulada No voleio de backhand Por parte de Kevin King Com muita coragem Para salvar Duplo breakpoint Estamos em iguais Outro excelente saque E madeirada Do Rajavi Han Pegou de raspão Sacou bem aí O King Saque fechado Explorando o backhand Vantagem para Kevin King Outro bom saque E aí partiu Para uma passada Espetacular Rajavi Han De backhand O público gostou Pequeno público É verdade Mas A galera gostou Reveja Que passada De backhand De Rajavi Han Mais uma vez Estamos em iguais Segundo serviço Neste momento Estamos com 1 hora E 8 minutos De partida 31 minutos Somente neste Segundo set O primeiro set Durou 39 minutos Elas perdão 29 minutos Agora de jogo No segundo set Bom ataque Bom ataque do Kim Subiu a rede Tentou a passada Rambelo Toque Que toque Que toque do Kevin King No voleio curto De backhand Com muita categoria E firmeza Restar o replay Para você Que toque maravilhoso Do Kevin King Que mais uma vez Chega a vantagem Game point Pegou mal na bola O Rajavi Han Bola vai entrar? Não Bola fora Mais uma madeirada Do Rajavi Han Bola fora Agora se safa de boa Kevin King Que se salvou De dois break points Para levantar o game E ainda se manter Vivo na partida 4 a 3 Para Rajavi Han Neste Segundo set Voltaremos Dentro de instantes Aqui pela TV 8 Muito bem Uma hora e 11 minutos De partida Neste segundo set Temos 32 minutos De jogo É a primeira semifinal Do torneio Challenger De Guadalajara O Jalisco Open De Tênis Jogo entre Dois tenistas Dos Estados Unidos Ao fundo O Rajavi Han Na parte próxima Quando ele aparecer Kevin King Servindo o Rajavi Han Para continuar Mantendo Para manter A vantagem De uma quebra de serviço Segundo saque E o erro De King Na devolução De segundo saque 15 a 0 Rajavi Han Que venceu O primeiro set 6 a 4 E vence agora Por 4 a 3 No segundo A quebra de serviço Em favor De Rajavi Han Correu logo No primeiro game Do segundo set Nossa Que pancada No saque De Rajavi Han Faz o ex Num saque aberto Indefensável 30 a 0 Estamos no oitavo game Deste segundo set De partida Mais um bom saque Junto a rede Subiu o Rajavi Han Mas Que acabou Cometendo o erro Por muito pouco O voleio Foi bem feito Mas A bola acabou Saindo Por um pelinho Além da linha Lateral Da quadra De Kevin Ken 30 a 15 Segundo serviço Sobe a rede Han Bola sobre o corpo Mas Tá se defendendo Muito bem aí O Han Dois voleios Sobre o corpo Boas devolções Do Kevin Ken Tentou a passada Agora Ken Jogou na rede 40 a 15 Game point O Rajavi Han Já tava devolvendo A bola pro outro lado Porque tinha certeza Que foi ex Pra mim foi ex Fiscal de linha Deu fora Sei não Equivocadamente Pra mim Segundo saque Opa Bola fora Bola fora Na última devoção De Kevin Ken Aliás na devolução De serviço Após o serviço Do Rajavi Han Portanto Mantenho o serviço De alguma maneira Foi corrigida Uma Injustiça Porque pra mim O saque Anterior Do primeiro serviço Teria sido bom Mais um ex Mas Skal de linha Se equivocou Cometeu o erro Mas ao final O Kevin Ken Acabou devolvendo Pra fora Na devolução De segundo serviço É game Para O Rajavi Han Que lidera 5 a 3 Segundo set Pegou mal na bola O Rajavi Han No Primeiro ponto Jogado Neste game 15 a 0 O Kevin Ken Que está aqui Servindo Para salvar A partida E vocês viram Uma mosca Sei lá O que passou Passou rápido Um inseto Gigante Segundo serviço Para Kevin Ken Dupla falta Dupla falta Cometida Por Kim 15 iguais Esta foi a Segunda dupla falta Cometida Por Kim Na partida Nenhuma de Han Este é o nono game Deste Segundo set De partida Sobe a rede Kim Bom vôlei Mas na volta Passada De Rajavi Han Para os aplausos Do público A galera gostou O Han Dificultou A vida do Kim No primeiro Voleio Na volta Passada Cruzada De forehand 15 a 30 Na cratera Está o Kevin King Rajavi Han Está a 2 pontos Da vitória Caso Quebre O saque Do Kim Ele vence a partida Mas Enfim Bola fora Na tentativa Da bola cruzada Foi uma bola Bem angulada Pelo Han Mas a bola Saiu por pouco 30 iguais Kevin King Ainda está na partida Respira Mas temos aqui Um big point Bom saque E Han Vem para o ataque E que ataque Bola bem profunda Pegando no Backhand Do Kevin King Que tentou a passada E não conseguiu Bola Na rede De Kim 30 a 40 É match point Para Rajavi Han O Lucas Já se manifesta Com aplausos Match point Está a 1 ponto Da vitória E para ser O primeiro finalista Da chave de simples Do ATP Challenger De Guadalajara Neste confronto Norte-americano Já já tem outro Confronto norte-americano Jason Jung Enfrentando Conor Smith Segundo serviço Para Ken Parte para o ataque Han Boa bola Angulada Por Han Opa Opa O que que houve O árbitro de cadeira Deve ter visto Alguma coisa aí Porque estava Tudo normal Bolas dentro Nada aconteceu A não ser Uma anormalidade De repente Um pegador De bola escapou Deixou a bola escapar Vai jogar o ponto De novo aí O Kevin King Portanto Primeiro serviço Novamente Para Kevin King No Match Point No Match Point Acontece uma coisa dessa Que coisa Muito bem Estamos de volta Tivemos mais uma vez Problemas com a transmissão A partir de Guadalajara Voltamos As imagens Do ponto Final Após aquele Aquela parada No jogo Aí está Kevin King Vindo à rede E a passada Vencedora De Rajab Han Excelente Passada Maravilhosa De backhand Para vencer A partida No confronto Contra Karen King 2 sets a 0 Para Rajab Han Parciais De 6 4 E 6 3 Sets diretos Para Rajab Han Que avança A final Do torneio Challenger De Guadalajara Neste confronto Norte-americano Rajab Han Cabeça de chave Número 7 Fazendo 2 sets a 0 E avançando A decisão Da competição No confronto Contra Kevin King Dos Estados Unidos Muito bem Vamos aqui Aos números Finais Da partida Com Kevin King Realizando um ace Cometendo 2 duplas Soltas Além de 73% De primeiro serviço 60% Dos pontos ganhos Com primeiro saque 62% Com o segundo Nenhuma quebra Em 2 oportunidades 50 pontos O Rajab Han Com 2 aces Nenhuma dupla falta 53% De primeiro serviço 71% Dos pontos ganhos Com primeiro saque 79% Com o segundo Porcentagens altas Dos pontos ganhos Tanto com o primeiro Quanto com o segundo serviço Até mesmo com o Kevin King Também obteve boas porcentagens Mas o Han Obteve porcentagens Mais altas De aproveitamento 3 quebras Serviço Em 7 oportunidades E 63 pontos 1 hora e 17 minutos Foi o tempo de duração Da partida Vencida Pelo Tenista Rajab Han Nascido em Denver Residente em Carmel No confronto Contra Kevin King Dos Estados Unidos Nascido na cidade Do pé de pêssego Peachtree City Muito bem Já já A segunda semifinal Outro confronto Norte-americano E aí você rever O match point Da partida Grande passado De Rajab Han Vencendo a partida Em setos diretos 6-4 e 6-3 Próximo confronto Portanto Jason Jung Versus Conor Smith Confronto entre Norte-americanos Considerado daqui a pouco Aqui pela TV 8 Em compacto Fique ligado Aqui na TV 8 A TV Challenger De Guadalajara Temporada 2015 Fique ligado